A Benedita não podia ter aparecido já. Ai, meu Deus! Eu queria alunos para conseguir apanhar os meus pais. O regresso de Benedita é a pior notícia de todas. Quanto tempo falta para conseguir os documentos? Estamos paixados hoje. Estamos aqui com a R. O tempo de João. Não acredito. O que é que foi? Eu já te vejo ao porto prender o João. Pode estar a chegar ao fim. Não está demais. Vão prender-me. Eu não sobrevivo numa prisão, cara. Tenha calma, eu vou tratar-te-me aqui. Zango Oculto. Hoje à noite na SIG.